Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer muffins, mas hoje salgadinho, hum, porque, né? Pra levar no lancheirinho, isso aqui é top pra levar no lancheirinho, gente. Sim, pra faça e venda. Faça e venda também. E ele é muito fácil de fazer, misturou tudo, levou na forminha. Pode pôr nessas forminhas? É, eu coloquei nessas daí, aqui ó. Coloquei nessas daí porque eu tava com preguiça de untar a forma. Mas ele sai bonitinho, ó. É bem mais prático, né? Sim, e ó, ele sai bonitinho. Menos trabalho, mais praticidade na cozinha. Mas é porque eu tinha essa forminha aí, ó, há muito tempo já em casa, falei, vou usar. É, se você for economizar pra vender, né? É, não vale a pena. Vale a pena fazer na forminha mesmo, porque, como diz, né? É um gasto a menos. Mas é super fácil de fazer, vamos ver? Enquanto você tá anotando os ingredientes, não esquece, curte, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Dá esse joinha, dá essa modelzinha pra gente, porque a gente tá precisando. E faz um comentário embaixo. Então, vamos fazer o nosso mafin salgado. Aqui eu tenho manteiga derretida ou banha, porque no caso eu tô usando banha. Dois ovos. E vamos dar uma batidinha. Leite. E aqui eu tenho sal, alho em pó, páprica defumada. Aí o tempero você vai usar qual você tiver e quiser, né? Cebola desidratada em flocos. Alho e salsinha, também desidratada. Só essa massinha já é uma delícia. Sozinha, assim, ó. Mas a gente vai colocar o recheio também, né? Aqui a farinha de trigo. E aí Ela fica uma massa bem densa, tá vendo? Vou bater até com a colher. E o mafin também a gente não bate muito, tá? Tá? Só ela já tá com um aroma. Sempre falo perfume, mas comida não tem perfume, né? Tem aroma. Fermento. Tá pronta a massa dela. Aí aqui o recheio. Eu tenho presunto, que eu passei no processador. E queijo. Que eu também passei no processador, só que eu deixei uns pedacinhos um pouco maiores. E aí é só misturar. Essa massa bem pesadinha mesmo, tá? Não fica líquida, não. Tá prontinho. Agora a gente só coloca nas forminhas. Eu tô usando essas forminhas aqui, que é de alumínio, eu nem preciso untar. Porque como já tem gordura na massa, não precisa nem untar, né? Mas se for aquelas de empadinha, sabe aquelas de alumínio? Aí eu aconselho untar, porque vai aqui, né? A gente coloca nas forminhas. Todas elas, a gente pode colocar até quase a tampa, porque como ela ficou pendência, ela não vai esbarrar mais. Então ela vai dar aquela crescidinha bonita. E aí a gente leva pra assar a forno pré-aquecida, até ela ficar bem douradinha. E a gente volta pra experimentar. Viu? Misturou. E o recheio, a massa já é tudo de bom. Porque vai bastante temperinho. Mas, se você... Você faz o recheio que você quiser. Coloca queijo só, presunto. Eu coloquei presunto e queijo. Fica amarelinha a massa. É porque eu pus páprica. Páprica defumada. Páprica defumada é muito bom. O sabor tá delicioso. Só a massinha já... Só a gente recheia, né? Uhum. Muito boa essa massa. E ó, fofinha. Super, super, super saborosa. Se você for vegano, pode colocar uma cenourinha picadinha. Ervita. Cebola, ervilha. Pode colocar o que quiser. Fica muito bom. Faz aí. E pode colocar nos cardápios da marmitinha. Da merendinha, da lancheirinha. Da lancheirinha. E pode vender também tranquilamente. Porque ainda é uma receita bem baratinha. Olha como ele fica bonito. Fica bem apetitoso, né? Uhum. Até a pessoa gostou do vídeo, gente. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Segue a gente nas redes sociais. Compartilha com os teus amigos. Ativa o sininho. E pega um comentário embaixo. Diz aí se você gosta de muffins e muffins salgados. Porque eu gosto. Eu gosto de tudo. Então é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.